Meu nome é Marcia, eu comecei a trabalhar aqui na Gbuzi em 2005, esse trabalho para mim está sendo ótimo, está sendo uma oportunidade única. Todos os acontecimentos que todo mundo sabe, sofrimento, mas enfim passou, e a gente tem a oportunidade de mostrar nesse trabalho que a gente sentiu, que a gente viu, que a gente espera. Eu tentei colocar um pouquinho, não tenho muita experiência, mas tentei passar o que eu senti. Aqui é a Igreja da Penha, está bem no alto, abençoando todo o bairro e as casinhas, os moradores soltando pipa, as crianças brincando a liberdade, que todo mundo espera ter, a paz que a gente espera, não só para Penha, mas para o Rio de Janeiro inteiro. Eu coloquei o título do meu trabalho de esperança, o que aconteceu na Penha, no complexo do Alemão, traz esperança para a população inteira, traz esperança para todas as comunidades, que agora todas vão querer o mesmo, os mesmos benefícios, não vão mais se acomodar, vão querer transformação, como está acontecendo aqui. E é isso que a gente espera, tudo melhore e que o Rio de Janeiro seja uma cidade cada vez melhor, para Penha, para todos os bairros, todas as comunidades. Oi, me chamo Jonas Lopes, trabalho na GEDUS, me ocupo na área da Perrasma, esse meu trabalho, que isso é uma teleclérico do complexo do Alemão, e queria mostrar um pouco para vocês o que eu fiz desse trabalho. Então aqui, a integração de bom sucesso, que dá o início à partida de tudo. Então, bom sucesso, aí daqui vem o Morro do Adeus, depois vem o Morro da Baiana, o Morro do Alemão, vem o Morro da Alvorada, que fica junto à Pabela da Nova Brasília, e por último aqui vem a Fazendinha, que é o terminal de tudo isso aqui, o complexo. Gostei muito do trabalho do governo, de ter feito uma escola, que representa o Tim Lopes, que era o jornalista da Globo, que repercutiu no mundo inteiro, um jornalista maravilhoso. Então aqui é a escola que está representando ele, que é o Centro de Educação Jornalista de Popes. Meu nome é Nelsinha, eu trabalho na G20, tem nove meses, hoje sou supervisora de bolsa, e o meu trabalho, eu tentei mostrar alguma coisa para mim, o meu bairro. Onde eu nasci e criei, lá teve muito, muito sofrimento, todos. Alguns até que trabalham aqui. É tão triste quando a gente não pode nem chegar na janela. Hoje em dia, nós estamos tendo paz. Paz mesmo, porque depois dessa ocupação, foi uma melhora maravilhosa. Agora a penha está aqui embaixo. E nós também, moradores, estamos procurando fazer para que isso continue. Porque está valendo a pena. Essa ocupação foi a melhor coisa que aconteceu. E aí 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 Lazer para as crianças Porque antigamente a Penha Vinha como um bairro de guerra Hoje as pessoas já veiam a Penha Querendo conhecer a Penha Aqui dá esperança para a gente também Que mora aqui na comunidade E poder mostrar um pouco da nossa comunidade Para as pessoas que vêm de fora Que não conhecem Não é só a Penha como guerra Aí pode ser como a Penha Pode ser como o Cristo Redentor O Pão de Açúcar Todo mundo vai para conhecer Eu acredito que a Penha Vai trazer muita esperança para a gente Muitas alegrias para as crianças Futuro, bem Estudo Melhorias no bairro também Meu nome é Marina Alfa Eu trabalho na G1 há três meses Para mim foi muito importante Participar nesse concurso Eu não sou carioca Mas praticamente me sinto Porque eu sou mineira Mas eu cheguei ao Rio com seis anos Então eu me sinto praticamente uma carioca Apesar de eu não morar no bairro da Penha Morar nas proximidades da Penha Eu tenho muitas recordações boas da Penha Porque eu posso citar aqui Eu tive muitas boas recordações Da infância e da minha adolescência E também sofri muito com esses conflitos que houve Mas enfim, né O sol veio para brilhar, né E hoje o bairro se encontra em paz Todo mundo feliz, alegre E o bairro da Penha pra mim É um bairro que progrediu E tem tudo para ser um bairro Fecho É isso aí Há muito tempo Morando já no Rio de Janeiro Especificamente na Penha Comunidade da Vila Cruzeiro Há muito tempo de ver A comunidade abandonada, largada Mas depois dessa ocupação O que aconteceu Onde me deu inspiração Para fazer esse desenho No caso, essa arte E como pode ver Aqui é um trabalho colorido Mostrando aqui o Cristo De braços abertos Abraçando a Penha Como hoje eu tenho essa visão De uma Penha mais feliz Mais alegre Uma Penha de paz Meu nome é Cleide Eu sou portador Trabalho aqui há dois anos E dez meses Estou muito feliz Com esse trabalho aqui Que representa A nossa comunidade Que já sofreu bastante Já perdi muitos amigos Muitos parentes meus Já morreram de bala perdida Muitos amigos meus Já viraram bandido Mas hoje estou muito feliz Que pela força do governo Do Rio de Janeiro Conseguiu mudar isso E o meu desenho aqui Significa Paz no Rio Tentei simbolizar aqui O mapa do Brasil Eu acho que tem tudo a ver E hoje o Rio de Janeiro Já ganha mais um novo Ponto turístico Que é a Igreja da Penha Eu estou me sentindo Até um artista O primeiro trabalho que eu fiz O trabalho dos outros funcionários Eu acho lindo Estou muito feliz com isso Espero que isso venha acontecer Obrigado Obrigado Meu nome é Nilma Eu sou encarregada de produção Durante vários dias Nós fomos envolvidos Para fazer um trabalho Durante Com a equipe toda da Gbuz Envolveu a criatividade De todo mundo Até pessoas que não tinham Muita experiência Criaram E foi um trabalho muito bacana No futuro vai haver um trabalho De desenvolvimento social Cultural Lazer para as crianças As pessoas não tinham Como nem sair de casa De vida violência Só que agora Com essa ocupação As pessoas vão poder ser mais felizes Por isso Aqui no meu trabalho Eu represento A Igreja O povo da Vila Cruzeiro E a comemoração Pela conquista Que o povo Põe a falar O que pensa E o que quer Paz Meu nome é Lila Trabalho há 10 anos Na Gbuz Antigamente Lá do Morado Era uma violência Muito grande Nós não tínhamos Paz E onde está essa árvore Era um baile funk De bandido E hoje em dia Há paz E essa árvore aqui Significa a paz Na comunidade Do povo praxe Do alemão Em certas ruas Nós não podíamos Passar aqui perto Porque havia brigas E às vezes Aconteceria até a morte Eu mesma Moro lá muitos anos E não tinha Liberidade em passar Perto dessa rua E hoje em dia Todos nós Podemos passá-la Tranquilo E sem medo De acontecer alguma coisa Nós não tínhamos Não podíamos Nem ficar na rua Não podíamos ficar De porta aberta Hoje em dia Nós podemos dormir A noite toda Até a madrugada Com a porta aberta Porque hoje A... Meu nome é Cíntia Sou costureira da Jebus Trabalho aqui Um ano e dez meses A comunidade conseguiu Superar isso E através da fé Esperança Se uniram E formaram uma aliança Essa arco-íris Significa aliança Com a comunidade Conseguiu E eu espero que continue Essa aliança E permaneça Porque a paz Tem que estar em todas as comunidades Não só na penha E que prevaleça Também para que Quando meu filho nascer Continue nessa... Meu nome é Leonice Eu sou costureira Eu estou aqui na Jebus Tem um ano e sete meses E... Esse aqui é o meu trabalho O que me inspirou Com uma passagem Da Sagrada Escritura Quando fala do nascimento Do menino Jesus A respeito de um povo Que vivia nas trevas E viu brilhar sobre si Uma luz Que é a luz de Cristo Por isso eu botei o Cristo Aqui em cima A igreja Que é o corpo de Cristo E botei o sol azul Que é a cor de Nossa Senhora A igreja Nossa Senhora da Penta Eu botei a cor de Nossa Senhora E os raios Que está iluminando agora Esse povo Que agora está falando Dando depoimento Crianças brincando na rua Idosos desandes Que podem agora jogar Dominó nas calçadas Que antes eu não podia Fazer nada disso Minha ideia foi essa Mostrar esse novo amanhecer Eu chamo Sônia Bom, isso Geral O trabalho O Gilson Martins Que funcionou a gente Com a abertura Da nossa mente Né Que foi uma coisa Unida Uma coisa que Chegava em casa Desesperada Não, tem que fazer Um desenho Que estava até as três Da manhã Falar martelando Tem que fazer assim Fazer assim Não bonito Mas lindo Assim A gente Esqueci até de almoçar Começava correndo Eu como já Não sou mais uma garotinha Já estou com as 56 Mas com uma abertura Da nossa mente Que foi muito bacana Mesmo Eu como uma carioca Nasci No Getúlio Vargas Me criei As 15 anos Até em Caxias Fui para a Copacabana Morei na ladeira do Leme Foi de sempre ali na ladeira Trinta anos ali E hoje Me casei Em Mônica E eu acho Que o Rio É maravilhoso Não próprio no país Por nenhum Desde Não existe Cidade maravilhosa Como o Rio de Janeiro Isso aqui Bem renovado Tanto que eu optei Por umas casas novas E a árvore de Natal Foi um exemplo Que não tinha aqui Foi inaugurada Na véspera de Natal Foi muito lindo Quem assistiu pela televisão Pode ver Ficou lindo Hoje o pessoal Da Zona Sul Está vindo toda pra cá Hoje E é assim que tem que ser Lindo 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 Rio Tem que ser Isso Não o contrário disso A gente tem que abraçar Um a cada um Dar as mãos a todos Meu nome é Nilda Já trabalho aqui Na Gebruis Há 6 anos Sou auxiliar Em serviços gerais Moro na Penha Já Mais de 50 anos Não vou falar a verdade Porque não pode Apesar de tudo Que aconteceu Na minha vida Eu gosto muito De morar aqui Espero que tudo melhora Que não aconteça Mais nada disso Que pessoas inocentes Eu não paguem Pelo erro dos outros É que eu perdi Eu estou sofrendo Isso na pele Mas Não quero Que para Que isso passe Mas que acabe Isso tudo Meu nome é Daniel Eu trabalho no setor do corte Estou há dois meses Aqui na Gebruis Esse é meu trabalho Bem agora Está Uma estrela da paz Para mim Obrigado E aí